O órgão humano que mais se modificou ao longo da história humana foi o cérebro. Imagine que o cérebro dos primeiros hominídeos, há cerca de 6 milhões de anos, tinha um volume de aproximadamente 400 centímetros cúbicos. O homo sapiens tem um volume de pouco mais de 1.200 centímetros cúbicos, ou seja, aumentou três vezes aproximadamente. Proporcionado pela necessidade, pelas descobertas, foi o responsável por esse crescimento. Por outro lado, órgãos não estimulados terem a desaparecer. Por exemplo, músculos, dentes do siso, no braço. Quando a gente faz esse movimento juntando o dedão com o dedinho, ele ficava saliente e esse músculo era utilizado para agarrar-se em árvore. Então esse músculo tende a desaparecer. Observe aí que vocês têm uma imagem de uma mão e de um pé. Humanos, obviamente, e atuais. Observem que os dedos da mão são bastante desenvolvidos, longos. Se você comparar o dedinho da mão com o dedão, eles são muito parecidos em tamanho. O que acontece é que eles têm um comprimento menor. Como eles são bem desenvolvidos, porque eles são órgãos extremamente utilizados, úteis, hábeis. Agora vamos pensar nos dedos do pé. Verifiquem a comparação entre o dedão e o dedinho do pé. Para que servem os dedos do pé? Geralmente servem para o equilíbrio, sendo o dedão fundamental para isso. Quando você faz um movimento de ir para frente e para trás, é o seu dedão que faz a maior força no sentido de manter o seu equilíbrio. Então ele é fundamental. Mas o dedinho não tem função, ou quase nenhuma. Então, novamente, olha o tamanho dele perto dos outros dedos. Ele está num caminho pela evolução, eu diria até, de desaparecer. Aqui eu fico pensando, daqui a 100 mil anos, será que nós não vamos fotografar um pé humano assim? Quatro dedos. Estranho. Mas é uma grande possibilidade de que isso aconteça.